Aí galera, hoje eu vou ensinar vocês aí a deixar a parte da foto colorida, como o pessoal tem muitas fotos aí no Orkut aí, a galera aí andou perguntando como que faz e tal, aí eu vou ensinar aqui como deixar a foto daquele jeito, só a parte dela colorida, abrir com o Photoshop, você vem em arquivo, abrir, vou abrir a nossa foto aqui, a foto que vocês quiserem aí, aqui eu vou aqui nessa foto, né, com a maçã, aí aqui você vai dar um CTRL J, vai dar um CTRL J, é para duplicar nossa camada aqui na foto, né, aí iremos aqui em imagem, ajustes, remover saturação, ela vai ficar dessa cor aí ó, preto todo preto e branco, em borracha, ele usa em borracha, né, vamos apagar a parte que a gente quer que fique colorida, no caso aqui é a maçã, eu vou apagando aqui eu acho a maneira mais fácil de fazer isso aqui né, aí vamos aqui, essas partes verdes que estão ficando, é da maçã mesmo, desce na maçã, aí vamos aqui, diminuir aqui o tamanho aqui da borracha, fazer os últimos retoques, vamos lá, vamos lá, pronto, aí está a nossa maçã, e é isso aí galera, digita aí, vamos salvar aí, vamos salvar ela, vamos salvar como, só aqui no desktop, formato que ela tem que ficar, jpeg, depois que a gente não ia happen, vamos prototype, vai acabar, vamos salvar aí, aí, represented aqui, сделать o tamanho do tamanho do tipo de atilho, nós vamos salvar,屁iot, yan motif que é bom, nós vamos salvar aí Tá ai ó, nossa maçã pronta, e a fonte de vocês deverá ficar nesse modelo ai, valeu ai galera, sei que foi mais um vídeo aula, espero que tenha ensinado a vocês ai algumas coisas, valeu